Quando você me ouvir cantar Venha não crer, eu não corro perigo Digo, não digo, não ligo Deixo no ar Eu sigo apenas porque eu gosto de cantar Tudo vai mal, tudo Tudo é igual quando eu canto e sou mudo Mas eu não minto, não minto Estou longe e perto Sinto alegrias, tristezas e brinco Meu amor Tudo enquanto está deserto, tudo certo Tudo certo como dois e três são cinco Quando você me ouvir chorar Tente, não cante, não conte comigo Falo, não calo, não falo Deixo sangrar, algumas lágrimas bastam pra consolar Tudo vai mal Tudo vai mal Tudo Tudo mudou Não me iludo e contudo É a mesma porta sem trinco O mesmo teto O mesmo teto E a mesma lua Meu amor Meu amor Tudo enquanto está deserto, tudo certo Tudo certo como dois e três são cinco Tudo enquanto está desertos, tudo certo Tudo certo como dois e três são cinco Tudo certo como dois e três são cinco Tudo certo como dois e três são cinco